Outra questão que é um fator de risco nos nossos jovens e adolescentes é o abandono, os novos tratos, o abuso sexual e transtorno psiquiátrico na família. Então, esses são fatores de riscos que acabam, muitas vezes, dando uma desestruturada na questão psíquica de uma criança, um adolescente, um jovem que está em formação. Um jovem, ele não está com o cérebro totalmente formado. A partir de 16, 17 anos, a gente pode dizer que agora sim, ele está mais maduro, já está mais totalmente formado. Se a gente for ver uma criança quando nasce, ela não sabe andar, ela não sabe falar. Concorda, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo todas essas evoluções. E essas evoluções acabam quando? Nessa média, mais ou menos 16, 17 anos. Então, se na infância, na adolescência, só há estímulos negativos para esse cérebro, inclusive na área psíquica, na vida adulta, haverá consequências. Então, por isso que nós temos que pensar nos nossos menores, desde a infância. Até porque todos nós já passamos por uma infância, uma adolescência, uma vida adulta, os mais velhos, os idosos, tem ainda um caminho maior que foi percorrido. E em todas essas fases, nós temos demórias negativas. Você passou momentos muito bons, momentos difíceis, momentos que te marcaram, está tudo aqui, dentro de você. E quando você reavencia alguma outra situação, vem dentro de você uma coisa que você me deu atrás. E que às vezes você nem se toca, porque está lá no seu inconsciente. O que mais sobre o fator de risco? Gente, mulheres têm um suicídio muito mais do que homens. Mas quem acaba se suicidando para a mulher, são muito mais homens do que mulheres. Então, a gente percebe que mulheres, às vezes, exacerbam mais a dor, o sofrimento. O homem parece que fica mais calado. Talvez isso é mais cultural. E aí, no silêncio, muitas vezes, no homem, do nada, ocorre esse suicídio. Então, mulheres também acabam pedindo mais ajuda do que o homem. Então, nós precisamos ter uma atenção específica com o homem. E, culturamente, o que a gente ouve? O homem não chora, o homem não sofre. E isso é uma grande mentira. Porque homens e mulheres têm vida emocional, têm vida psíquica e têm sentimentos. Passa por dor, passa por dificuldades e cada um sofre da sua forma. Outra questão, muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico, por exemplo, de câncer. Um diagnóstico de HIV. Um diagnóstico de uma doença reumatológica e a pessoa entra em profunda angústia frente a aquele diagnóstico. Se sente desesperançoso e se sente fragilizado. Não consegue pensar numa saída para conseguir enfrentar esse passo de dificuldade da alimentação da doença clínica. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também ter sensibilidade. Principalmente nós, servidores da saúde, né? Nós precisamos ter esse olhar com o paciente que acabou de receber um diagnóstico difícil. E entender que dentro do emocional dele, ele deve estar com medo, ele deve estar se sentindo fragilizado. Ele deve estar pensando em se eu morrer e como vai ser e várias coisas assim. E vocês sabem que muitas vezes o paciente já tem um diagnóstico fechado de não ter muito prognóstico de muito futuro em relação à doença. Por exemplo, num câncer metastático que já está numa fase avançada e ninguém conversa com esse paciente sobre a morte. E aí eu digo, é isso que a gente tem que fazer? É um assunto muito delicado. A gente não gosta de conversar sobre a morte. Mas essa pessoa precisa, muitas vezes, falar dos medos, falar dos planos, o que ela quer, o que ela não quer. Certa vez, um colega médico meu, que trabalha com essa questão de fases terminais e de forma humanizada, ele atendeu um homem novo, de uns 45 anos, com um diagnóstico de câncer muito avançado. E infelizmente, ele passou, de uma forma muito sensível e sábia, para ele, a situação. E ele falou, eu precisei estar lá, porque ele era jovem, ele tinha um filho. Às vezes, um filho criança, às vezes ele queria deixar uma carta para esse filho, falar o quanto esse filho é importante para ele, pensar no futuro desse filho, queria organizar alguma coisa da vida financeira, passar as orientações certas para a esposa. Poxa, às vezes, a gente nem pensa em tudo isso. Então, são coisas que são para a luz, frente à morte, que a gente não gosta nem de conversar. Se esse assunto morte chega na nossa roda de conversa em família, o que a gente fala? Para, vim a boca para lá, para com esse assunto. Não é verdade? Culturalmente, nós fomos treinados para isso. Agora, eu vou dizer uma coisa, uma coisa que temos certeza na família de todo mundo, que um dia a gente vai enfrentar a morte. Nós não queremos, mas nós vamos enfrentar. E nós sabemos conversar sobre o assunto. Então, às vezes, a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença clínica, ninguém fala com ela sobre as emoções dela frente à doença dela. E isso é um fator de risco para a pessoa pensar em suicídio. Outra questão de fator de risco para suicídio, pessoas impulsivas. Aí briga, tem uma discussão e do nada a pessoa vai e faz uma bobagem. Pessoas impulsivas, elas sinalizam. Então, por exemplo, ela acaba sendo impulsiva em do nada, pedir a conta no emprego. Do nada, ela vai trancar a faculdade, já vai mudar para outra. Não é nada planejado. Não foi nada elaborado. Da noite para o dia, a pessoa vai e toma uma decisão. Do nada, está casada, não sei quanto tempo. Agora, a nossa marca. Do nada. Então, isso são pessoas que tomam atitudes de forma impulsiva. A impulsividade, ela acontece uma vez na vida? Não. Se a pessoa é impulsiva, ela dá sinais durante a ouvida dela que ela é impulsiva. Então, às vezes, ela tem um rompante numa brilha e, de repente, ela, de forma impulsiva, quebra as peras, faz coisas que, se fossem bem pensadas, ela não vai ir. E pessoas impulsivas, elas acabam oferecendo maior risco para a tentativa de suicídio.